Tô aqui na cozinha, muito desesperada, tentando achar alguma coisa, um remédio ou talvez colocar um gelo porque aconteceu um acidente com a minha irmã, a Laira Pra quem já conhece ela, sabe que ela é bem pequena e ela gosta de brincar, fazer altas aventuras Só que hoje foi diferente, ela chegou aqui em casa estranha e veio assim pra cozinha, toda quieta Ela veio até aqui, ela abriu essa gaveta, ela pegou aqui qualquer pano e do nada colocou assim, sabe, sobre o rosto Aí eu perguntei, o que foi irmão, o que foi? Conta pra mim o que tá acontecendo com você Ela não fala comigo, ela não quer assunto, isso foi agora, porque minha mãe tava aqui na porta Entregou a minha irmã pra mim, porque ela tem compromisso E como eu amo ficar com a minha irmãzinha, aí eu deixo ela ficar aqui o dia inteiro Eu deixo morar, deixo ela fazer o que ela quiser aqui na minha casa Só que eu tô preocupada, ela não é assim Imagina, chegar aqui do nada e colocar um pano E ela tava agora de pouco, irmã, tá doendo, tá doendo muito E ela não quer deixar eu ver Só que daqui a pouco, eu vou conversar com ela, que ela tá ali, eu vou até falar baixo Eu vou tentar conversar com ela e vou arrancar o pano dos olhos dela E vou ver o que que tá acontecendo Ela não pode ficar assim, ó, o dia inteiro Ela tem que conversar comigo Então, tudo é com calma e paciência Então, eu vou chegar lá perto dela Vou conversar, eu vou agora, nesse momento, oferecer alguma coisa da geladeira pra ela, tá? Ainda, eu não vou dar nenhum remédio Porque eu não sei aonde tá os remédios Quem arrumou as coisas aqui na minha cozinha, não fui eu Foi a minha mãe, né? Porque não faz muito tempo que eu moro aqui nessa casa Então, eu já coloquei aqui, ó, meu celular, né? Ó, ele tá carregando, porque tava descarregado Tá agora 2% Assim, quando carregar tudo, eu vou falar Mãe, aonde tá os remédios? Porque tem uma pomada Eu nem lembro qual gaveta que é Mas tem uma pomada, né? Pra colocar de cicatrizante, de dor Mas como eu vou passar algo no olho, na cara da minha irmã Sendo que eu não sei o que que tá acontecendo Gente, é sério, ela tá ali no sofá Com uma cara de dor, de doente, sabe? Então, aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou oferecer um negócio pra ela, né? Que tá aqui na geladeira Eu comprei pra ela, sabe? Toda vez que ela vem aqui em casa Ela toma um E todo mundo aí, ó, já sabe, né? Que é esse negocinho aqui, ó E, ó, hoje tem esse desenho de monstro E, assim, vai que ela goste, né? Eu vou chegar lá de um jeito E vou perguntar se ela quer Olha lá, já pode gravar, ó? Ela tá bem assim no sofá, ó Tá vendo? Deixa eu filmar aqui pra baixo Irmã? Sim Tudo bem? Não, não, não Tá doendo muito o meu olho Tá doendo? Sim Irmã? Sim Eu vim te oferecer uma coisa, tá bom? Tá Tá bom? Tá bom Ó, eu trouxe aqui um negócio da cor da sua blusa Tá doendo minha blusa verde? Sim Tá, você quer ver? Eu vou sim, irmã Tá bom Ó, eu trouxe esse da None Tá Ó, vê aí se você vai querer ele Não, eu não tô querendo, eu vou querer outra coisa Outra coisa? Tipo, o que que você quer? Eu quero dormir, irmão, vai Pera aí, dá aqui, então Mas, irmã Por que que você quer dormir? Porque Pra me salvar os meus olhos Irmã Quer Você não quer me contar mesmo o que aconteceu? Não, eu não quero contar não, irmã Porque foi muito grave O que? Grave? Foi muito grave Eu conheci de lá de fora Oi, Laira Eu não tô entendendo É grave o que aconteceu no seu olho, Laira Ô, Laira, não acredito Mas o que que aconteceu? Eu não sei, irmão, o que aconteceu Sim Ô, Laira Mas olha Eu trouxe Ah, acabei de ler Esse da None É de melancia E você gosta? Não gosta de melancia? Eu gosto Mas eu não quero não, irmão Certeza? Certeza, eu vou dormir Você vai deitar um pouco? Ô, Laira Por que? Quando você fecha os dois olhos Para de doer um pouco Para de doer um pouquinho Então fecha os dois Tá bom É, eu vou devolver o da None lá, então Tá vendo, gente? Eu não sei o que que aconteceu Não tem como entender Do nada ela disse que caiu lá fora Aí do nada eu perguntei o que que foi Ela não sei Então quer dizer que ela não sabe o que que aconteceu? Agora eu tô sem entender Depois ela toma Vou deixar aqui O da None Vou pôr aqui Senão descongela Que tá muito calor Aí depois ela toma Eu vou tentar arrancar O pano Não sei se ela vai dormir, gente Mas eu vou perguntar pra ela Se eu posso Eu não sei Você que tá assistindo esse vídeo Vamos ver se por você Ela vai arrancar o pano E por mim Vamos lá perguntar pra ela Eu até peguei esse outro pano Eu não sei por que que eu peguei esse outro, né? É que eu tô suando Tá muito calor, sabe? Ô, irmã Posso deitar isso lá? Pode sim, irmã Tá, deitar não Eu vou sentar aqui, tá bom? Uhum Ó Eu posso arrancar um pouquinho Esse negócio do seu olho daqui a pouco? Pode sim, irmã Bem devagar, tá bom? Não vai arrancar rápido Porque não vai, não Não tá doendo tanto, mas? Não tá Tá doendo tão pinguinho O que eu tô falando Tá bom Então fecha os dois olhos Pra mim tirar, tá bom? Calma, devagar Pode arrancar a mãozinha Deixa eu só ver Eu vou ver, tá bom? Como tá? Nossa, irmã Tá roxo demais Calma aí Ai, é grave É grave Laira, calma aí Calma aí Eu não sei se Não sei se dá pra mostrar Nossa senhora Olha aqui pra mim Olha aqui Meu pai do céu, irmã Calma aí Nossa, irmã Tá doendo? Tá bom Toma, toma, toma Então Põe aí Põe aí Devagar Nossa senhora Não, deita desse lado Por causa do olho Deita desse Pra cá É Se não dói o olho Se não dói o olho Meu Deus Ó, você que tá assistindo Eu não sei se deu pra aparecer Mas o olho dela Tá muito feio Meu, eu vou ver se o seu ar carregou Que eu vou ter que ligar pra minha mãe Isso não é normal não Nossa, será que aconteceu alguma coisa lá E minha mãe não me falou? Talvez tenha acontecido alguma coisa lá na casa E minha mãe não me contou Nossa, meu Deus Eu nunca vi isso Quer ver, ó Eu já tô até pegando o contato aqui Da minha mãe E eu já vou mandar mensagem pra ela Perguntar o que que aconteceu certinho Mano, que estranho Por que que tá daquele jeito o olho dela? Isso não é normal não Isso não é normal Nossa, tá até travando Que raiva Para de travar Olha aqui, ó Já tô na conversa da minha mãe Olha a foto de perfil Que tá no WhatsApp da minha mãe Não sei se tá dando pra enxergar Olha isso, a foto Essa foto eu e a minha irmã A gente tirou no shopping No dia das bruxas No Halloween Por isso, se você ver, ó A gente tá Numa loja de brinquedos Olha Lá no fundo A loja de brinquedos E aqui eu tô segurando Uma vassoura Da bruxa Vou mandar mensagem Vou mandar um áudio pra ela Quer ver, ó Vamos ver aqui Aqui Mãe Você precisa vir aqui em casa Ou você me conta O que aconteceu com a minha irmã Porque a Laira Ela não tá bem não, viu Me fala onde tá Aquela pomada lá Porque o olho dela tá roxo Ela disse que caiu Depois ela disse que não sabe Pronto Nossa, mas será que não tá aqui mesmo, gente? Ah, não tem nada aqui, ó Só tem tinta Só tinta Coração Minha mãe logo, logo Ela já me responde Ela já vai vir pra cá E eu não vou filmar mais a minha irmã Ah lá, ela deitou agora Eu acho que ela vai dormir um pouco Ela deitou Deixa ela lá, gente Descansar um pouco, tá? Qualquer coisa Eu gravo outro vídeo Eu explico pra vocês, tá bom, gente? Acho que já respondeu